Seja extraordinário, não apenas exista, viva, não se deixe entrar na conta do mais um. Seja único, seja extraordinário, olhe para o que todos olham e enxergue o que eles não enxergam. Você pode, você consegue, você vai vencer e dará a todos um conceito diferente sobre o que é realmente vencer na vida. Viva por fora, viva por dentro e contemple a vida em tudo o que te cerca. Você não nasceu para ser pisado e nem para pisar em ninguém, mas sim para trilhar com passos firmes por caminhos que te levem aos topos mais altos, por acreditar que todos os seus sonhos podem ser realizados, pois ousados são complexos para quem te olha de fora. Contudo, não sabem a receita da simplicidade que você carrega por dentro. Meu amigo, se você não for da terra, a terra é sua e toda semente que você nela lançar produzirá, fazendo com que teu celeiro não caiba de tantos frutos e de tanto vinho produzido. Então, não apenas exista, viva, sonhe, realize, ame, beije, abrace, chore, ria, grite, porque a vida só desabrocha na gente aqui neste mundo uma só vez. Amém. 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 Amém.